Ano novo, salário novo ou abono novo, isso porque o PIS-PASEP, gente, deve ter um aumento estimado aí em 10% para 2025. Em Brasília, Vanessa Lima conta para a gente qual o orçamento previsto até aqui, hein, Vanessa? Bom dia. Oi, Edu, bom dia para você, bom dia para todos. Um orçamento de 30 bilhões e 700 milhões de reais, conforme consta já no projeto de lei orçamentária anual enviado ao Congresso. O valor previsto para 2025 deve contemplar quase 26 milhões de trabalhadores que recebem até dois salários mínimos por mês. Edu. Obrigado pelos detalhes, viu? A gente está acompanhando também o valor do novo salário mínimo, né, que já saiu pelo menos uma nova previsão.